Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal O Pulo do Gato. Sou João Márcio, técnico de manutenções em máquinas de costura. No vídeo de hoje vamos fazer um comparativo entre dois mecanismos de arremate da costura, do início da costura da máquina reta eletrônica. A gente vai ver dois modelos distintos de máquina eletrônica. Um modelo mais antigo, no sistema mais antigo, e um modelo do sistema mais novo. Esse mecanismo que estamos vendo agora é do sistema mais antigo. Eu digo mais antigo porque já saiu de linha, não está sendo fabricado mais esse modelo de arremate. Esse modelo tem essa haste que tem um gancho na ponta que pesca a linha e deixa a linha em cima do calcador. Esta haste vai e volta, ela passa embaixo da ponta da agulha pegando a linha e colocando a linha em cima do calcador. Nesse instante ela está desligada. Vamos ver o que vai acontecer com a costura. Ela não moveu e a linha ficou com a ponta. Ela não arrematou. A linha não arrematou porque a linha ficou embaixo do calcador. Vamos ver mais uma vez. A haste não acionou, certo? E a costura ficou sem arrematar. Ficou uma ponta sobrando. Agora a gente vai ligar o mecanismo de arremate dessa máquina. Fica aí em cima, perto do parafuso que dá pressão ao calcador. Gente, um detalhe muito importante que eu gostaria que vocês entendessem. Esse mecanismo, esse sistema do arremate, não é o corte de linha. Não é a faca que corta a linha. Vamos ver com o mecanismo ligado agora como vai ficar o arremate da costura. O caça-fio, no caso a nossa haste que tem esse gancho na ponta, ela deu só uma tremidinha. Você viu ela dando só uma tremidinha. Mas ela foi, pescou a linha debaixo da agulha e voltou. É que é muito rápido. Nossos olhos não conseguem acompanhar. Ela foi e voltou e caçou a linha. Agora a linha em cima do calcador, ela vai arrematar. Olha para você ver. Vamos dar uma olhada agora como ficou a costura. Ela arrematada, não ficou ponta. É isso aí que é a função desse caça-fio. Ele deixa, novamente, em câmara lenta, ele vai e volta. Aí ele puxa a linha para cima do calcador. Puxou a linha para cima do calcador. Na hora que for começar a costura, essa linha vai ficar arrematada. Ela vai ficar embutida. De novo, em câmara lenta, ele vai e volta. Pesca a linha e joga ela para cima do calcador. Está vendo? A linha para cima do calcador, em vermelho. E na hora que vai costurar, essa linha fica toda embutida na costura. Certo? Porque ela não está presa no calcador. Ela fica em cima do calcador, então ela fica embutida. Bom, vamos desligar novamente o mecanismo de arremate. Vamos ver aqui agora como é que vai ficar. Ah, a linha está para cima do calcador. Agora vai arrematar. Arrematou porque a linha já estava para cima do calcador. Agora não. Agora ela ficou para baixo. Porque o mecanismo de arremate não pescou a linha. Ela ficou para baixo. Porque o mecanismo de arremate está desligado. Ele não pescou a linha. Agora vai ficar com sobra de linha. Não arrematou. Não arrematou. A faca cortou. A faca cortou legalzinha. O sistema de corte dessa máquina está funcionando 100%. Está cortando legal. Essa sobra de linha não tem nada a ver com o corte de linha. Essa sobra de linha tem a ver com o sistema de arremate. Certo? Então eu quero que vocês fiquem bem claro isso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sistema de arremate é uma coisa e faca de corte é outra. Bom, gente. Desse modelo de máquina com correia a gente já viu todo o sistema, todo o mecanismo de arremate. Gente, é muito importante vocês ficarem nesse vídeo até o final. Porque agora a gente vai ver do modelo mais novo. Dos modelos que estão sendo fabricados agora recentemente. O sistema de arremate agora. O mecanismo de arremate das máquinas mais novas. E antes de dar continuidade ao vídeo. Eu queria pedir vocês que deixassem seu like, seu joinha, seu gostei. Se inscrevesse no canal. E ativasse o sininho das notificações. Para ficar por dentro de todas as novidades do canal. E qualquer dúvida deixe lá nos comentários a sua pergunta. Que eu terei o prazer de responder. Se estiver precisando de alguma peça, de alguma máquina, alguma coisa assim. A gente tem lá na loja virtual, rumo a máquina de costura. Vou deixar o link da loja na descrição do vídeo. Tá bom? Bom, dando continuidade ao vídeo agora. Vamos ver o mecanismo de arremate de uma máquina mais moderna. Essa já é uma máquina direct drive. Com painel acoplado no cabeçote. Certo? Temos máquinas mais modernas, né? Que não tem alavanca de retrocesso. Que não tem o manipulador do ponto. Mas o sistema de arremate é o mesmo, tá? Essa máquina, ela não tem essa haste, né? Não tem ali o caça-fio. Tá vendo que ela não tem o caça-fio? Essa área aí, né? Onde estava o caça-fio fica mais livre, né? A costureira fica com mais liberdade para trabalhar. No lugar do caça-fio, essa máquina tem essa pinça, né? Essa aí é uma pinça que ela vai prender a linha. Ela vai tensionar a linha, certo? Para impedir que a agulha, quando dá a primeira pontada, ela puxe a linha aqui de cima, né? Então, essa pinça, né? A pinça elétrica e pneumática vai prender a linha. A agulha, na hora que dá a primeira pontada, não vai puxar a linha de cima, né? Ao invés disso, ela vai recolher a linha que fica na ponta da agulha. Essa tecla no painel é a tecla que a gente vai ligar e desligar, né? O dispositivo de arremate. Ela tem esse símbolo, né? O símbolo característico, né? Do dispositivo de arremate. Eu desliguei, agora apertei. Não vai aparecer no painel, ó. Não tá aparecendo no display. Ele vai aparecer nesse cantinho aí, ó. Eu vou ligar agora. Eu vou ligar, apertar a tecla de novo, né? Apertei a tecla, vai aparecer lá o símbolo, né? Do dispositivo de arremate, que é para todas as máquinas eletrônicas. Isso aí é padrão. Esse é o símbolo do dispositivo de arremate da máquina Direct Drive. Dessa pinça, né? Nesse novo modelo, novo sistema aí. E agora eu vou desligar de novo. Desliguei. Não vai aparecer, certo? Não apareceu, certo? E agora a gente vai lá e vai costurar para ver como que vai ficar com o dispositivo desligado, né? Ao contrário do modelo antigo, que é acionado depois que a faca corta, esse sistema, esse sistema do modelo moderno, ele vai ser acionado na hora que vai dar a primeira pontada, né? No início da costura, ele vai ser acionado na hora que vai dar a primeira pontada. Observe também que agora a linha está por cima do calcador. Então a gente vai fazer a primeira costura agora, ela vai arrematar porque a linha está por cima, certo? Olha lá, a linha está por cima, então arrematou, certo? Mas agora, olha, a linha ficou por baixo do calcador. A linha ficando por baixo do calcador, né? Ela vai segurar e não vai arrematar. Esse sistema, esse modelo é mais eficiente. Vocês vão ver o porquê. Agora lá, o calcador está em cima da linha, certo? Vai ficar a ponta, né? Sem arrematar, certo? Ó, aí não arrematou. Vocês lembram que no sistema antigo, se o calcador ficasse em cima da linha, não arrematava, né? Agora, nesse sistema, com a pinça ligada, agora a gente vai ligar a pinça lá. Vamos fazer mais uma vez com a pinça desligada, né? Com essa pinça desligada, vamos fazer mais uma vez. Está vendo que a linha está debaixo do calcador? Agora a gente vai costurar aqui, vai ficar a ponta sem arremate, né? Porque a linha ficou presa ali debaixo do calcador, né? Então, ela ficou uma ponta sem arremate aí, ó. Agora a gente vai ligar a pinça, né? De arremate lá no painel. A gente vai ligar essa pinça para poder ver como vai se portar a máquina lá. Apertei, ela vai ligar. Ligou, certo? Vamos ver agora lá, costurando. O símbolo apareceu aí no display do painel. Agora vamos vir lá, costurando, para ver como que vai se portar. Ó, a linha está por baixo, ó. Mesmo com a linha por baixo, agora ela vai recolher. Ela recolheu porque a pinça prendeu a linha, né? Então, o que acontece? Quando a agulha desce, ela não vai trazer junto a linha que vem lá de cima, que vem do tensor. Porque a pinça prendeu a linha ali, né? Então, o que vai acontecer? A linha vai recolher toda, né? Para dentro da costura. Agora observe o momento exato que a pinça vai ser ativada. Eu vou dar um zoom na pinça aqui lá, ó. Ativou, viu? Ela ativa, também é rápida, é bem rápido. Porque é algum milésimo de segundo só, né? Agora eu vou fazer aqui, ó. Com duas imagens na tela que vocês vão ver lá, ó. Acionou, certo? E a agulha desceu. Acionou, a agulha desceu e arrematou. Ah, então é muito rápido, né? São milésimos de segundo. Então, não dá nem quase para perceber. Mas ela prende, né? E não deixa a linha ficar sobrando lá. Então, mais uma vez, né? Olha para você ver, ó. Ela prende, né? E recolhe toda a linha para dentro do tecido aí, sem sobrar nada de ponta. Certo? Esse sistema é bem mais eficaz que o modelo antigo, né? E ainda por cima, não ocupa espaço na máquina, né? Fica livre daquela parafernália toda. E a máquina fica com um design mais bonito, certo? E aquele modelo antigo também, as costureiras não gostavam. Porque pegava toda hora no dedo da costureira. Aquela... Aquele caça-fio, né? Pegava no dedo da costureira. Vamos desligar novamente aqui, né? Para a gente fazer um teste lá com ele desligado. Desliguei, certo? Olha lá. Vamos ver aqui, então. Mais uma vez, com ele desligado, certo? Olha para você ver. Preste muita atenção, né? Que agora ela está com a linha por baixo do calcador. Vai ficar uma ponta sem arrematá-la, ó. Não arrematou, certo? Então, agora a gente vai ligar novamente, certo? Apertar a tecla aí. Correspondente. Liguei e vamos ver como vai ficar lá de novo, né? A linha por baixo do calcador. Mesmo assim, estando por baixo do calcador, ela arrematou. Recolheu toda a linha, né? Para dentro da costura, para dentro do tecido. Ficou tudo embutido aí, ó. Certo, gente? Bom, chegamos ao fim de mais um conteúdo, mais um vídeo para o canal. Espero que vocês tenham gostado. Que tenham absorvido bem o conteúdo, né? E se tiver alguma dúvida, deixe lá nos comentários que eu terei o prazer de responder. E até o próximo vídeo e fiquem com Deus!